A Avon acabou de lançar uma nova base, a Natural Real. E eu vou contar pra vocês tudo sobre essa base, o que ela tem de bom e o que não é tão bom assim. Confira comigo logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E, claro, resenhas e lançamentos de produtos. E eu sei que vocês amam quando é produto Avon. Porque é aquele produtinho com o precinho que cabe no bolso, não é mesmo? E hoje eu trouxe pra vocês esse super lançamento, né? Acabou de sair. Natura Real, que é essa base, dentro da linha Color Trend, que tem os produtos mais em conta. Igual tem a Matte Real, que foi super sucesso. Do ano passado eles lançaram a Glow Real, sumiu. Aquela que deixava um leve brilhinho. Tem resenha dela aqui no canal também. Tem resenha da Matte Real aqui também. Agora eles lançaram a Natural Real. E qual é a proposta dessa base? Então aqui, ó, eu até guardei o encarte pra mostrar pra vocês. Que agora é uma base natural com efeito de milhões. É aquela coisa, né? Hoje em dia as maquiagens estão com essa tendência mais natural, de uma pele bonita, naturalmente bonita, menos reboco. E ele diz assim, ó, aqui no encarte. Pele perfeita pra entrar na tendência de maquiagem que não parece maquiagem. Uniformiza todo tom, todo tipo de pele com a cobertura na medida que você escolher, de leve a média. Ou seja, tá dizendo que permite camadas, né? Aqui também, ó, tá dizendo o seguinte. Que ela contém nutrientes de água de coco, fator de proteção 20 e que protege contra a luz azul. Não coma endogênica, não fecha os poros. Cobertura leve a média, mostra o melhor da sua pele. Acabamento natural soft. E aqui diz que é resistente ao suor, ao calor e à umidade. Veremos, tá? A base, ela vem com 12 cores. Essas são as cores aqui, ó. Essas são as cores. 12 cores é pouco, né? Perto da mate real, que tem 17 cores. Ou seja, tem 5 cores a menos aí. Ela também vem numa embalagem de 25ml. A Avon tá só diminuindo o tamanho dos produtos. Antigamente a mate real era 29 ou 30ml, passou pra 25ml. E essa aqui também tem 25ml. Eles informam também que ela não deixa sensação oleosa nem ressecada. É aquela vibe natural mesmo. Quais são os ingredientes dessa base? Contém butileno glicol, que é hidratante. Glicerina, que é hidratante. A sílica, que ajuda na viscosidade, deixar um toque mais seco, né? Pra não ficar pegajoso. Nutrientes da água de coco, que são hidratantes. Agora vamos à minha avaliação. Eu não passei base. Fiz meu skincare, passei meu protetor solar. E eu comprei duas cores, porque eu achei difícil escolher aqui. A minha, geralmente, a Avon é o 130F e não tem 130F aqui, ó. Não tem. Tem o 120NQ, 140Q, 210Q. Não tem o 130F. Achei ruim, achei péssimo isso, porque era a cor que eu sabia que daria certinho pra mim. Então eu comprei essas duas cores aqui. A 120NQ e a 220NQ. O N é de neutro. Apesar de eu estar falando, NQ seria o neutro quente, né? Só tem NQ e Q. Não tem tons frios nessa base. Não tem. Então eu tive que me virar dentro dos tons neutros que ela oferece. E eu vou fazer de um lado uma cor, de outro a outro, pra gente ver como que funciona na minha pele. Então o mais clarinho, que é o 120NQ, que é a pessoa bem clarinha mesmo, tá? Ele é bem branquinho. E a gente já vê aqui de cara uma coisa, ó. Eu viro assim, ó. Ele é bem líquida, gente. É uma base bem líquida, tá? Bem fluida. E eu vou aplicar aqui desse lado. Como ela é uma base muito fluida, com a esponjinha, eu comecei a aplicar com ela. Mas eu achei que a base tava sumindo, desaparecendo. Então eu resolvi passar pro pincel. Eu vou deixar a esponjinha só pra dar o acabamento. Que eu acho que fica mais bonito o acabamento com a esponjinha. Aqui a gente vê que a cobertura realmente parece ser uma cobertura digna, mesmo falando que é leve. E ela pode ficar ainda maior se você aplicar camadas. E agora eu venho com a esponjinha só pra dar o acabamento. E a princípio, gostei do acabamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Realmente é um acabamento natural. Deixa um vício natural. A pele não fica nem brilhando, nem opaca demais. Esse acabamento soft matte. Depois que eu aplicar dos dois lados, aí sim nós vamos fazer aqueles testes de resistência e de transferência. Como vocês viram, esse é um tom bem claro. Então é tipo, ah, é o tom que eu vou usar no inverno quando eu não vou tomar sol. Fica bem clarinho, ó. Mais claro que o meu tom de pele. Agora eu vou usar o outro tom. Esse aqui é o 220 NQ. Ó, bem fluido também. Esse já é mais escurinho. É tipo pra quando eu já estiver tomando sol. Eu achei que esse tom ficou mais próximo do tom da minha pele hoje. E aqui a gente vê que realmente o 220 NQ, pro meu tom de pele, eu sou bem clarinha. O 220 NQ ficou mais próximo do meu tom de pele. Esse aqui ficou muito claro, ó. Clareou muito. Quando eu estiver sem tomar sol nenhum. Ou se você realmente prefere uma base, um meio tonzinho ali mais claro que a pele tem gente que usa, né. Mas pra mim o 220 NQ deu mais certo. Ó, toque seco. Sem brilho. Achei um acabamento bonito, gente. Gostei, gostei. Agora vamos ver a questão da transferência. É, tem um... Aqui, ó. Olha aqui assim. Ela transfere. Vou aqui usar esse do outro lado. Transfere pouquinho, gente. Mas essa questão da transferência, eu acho que a maioria transfere. É muito difícil uma base que não transfere nada. Tem aquelas que transferem muito e aquelas que transferem pouco. Essa aqui eu acho que é das que transferem pouco. Você vê que ela não cobre completamente manchinhas, mas dá uma uniformizada no tom da pele, o que já é muito bom. Tanto que aqui eu tô sem o corretivo e tá, né, só com o poder da base já tá dando uma ajudinha de leve. Agora, eu tinha feito esse teste ontem e hoje eu vou fazer de novo aqui com vocês, que é o teste da água. Porque aqui no encarte diz que ela é resistente ao suor, ao calor e à umidade. Ainda não saí com ela no sol. Usei ela só dentro de casa, não usei ela pra academia. Vamos ver. Como ela não é a prova da água, eu nem vou jogar água demais. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Eu nem vou movimentar o dedo ali, não. Mas, ó. Sai. Só encostei, não mexi nem nada não. Gente, sai. Tá? Então, se, por exemplo, você transpira, aquela pessoa que transpira demais, e agora sim, desse outro lado eu vou mostrar. Se você transpira demais e vem com a mão, olha o que vai acontecer. Ó, ó. Tá vendo? Olha aqui. Então, pra quem transpira muito, essa base não dá pra usar, tipo, pra ir pra uma piscina, porque senão vai acontecer isso também, tá? Um dia de praia, alguma coisa assim, não dá, ó. Sobre ser resistente à água. Eu achei que ela não passou no teste. Já não é a primeira vez que eu faço esse teste. Então, tipo, ah, não é porque deu erro hoje, não. Nas outras vezes aconteceu a mesma coisa. Já testei mais, olha aqui, onde eu mexi. Eu testei outras bases aqui, e das que eu tenho, gente, nunca nenhuma tinha feito isso aqui, não, tá? Isso aqui eu achei um problema bem sério. Gente, eu precisei voltar aqui sobre tudo que eu falei a respeito da base que eu testei. Na hora que você aplica na pele, eu usei aqui a mais clarinha em toda a pele. E sobre a água eu já tinha falado com vocês, só que aconteceu uma coisa que ainda não tinha acontecido. Vou tomar um pouquinho de água e vocês vão ver. Escorreu um pouquinho de água aqui no canto da boca. E olha só. O que aconteceu? Gente, nem pra beber água deu não, tá? Ficou acabamento bonito, é uma base legalzinha, mas... Ó, manchou tudo. É, dona Avon, essa daí não deu certo. A base, 25ml, tá custando R$24,99. É o preço cheio. Eventualmente, a Avon coloca esses produtos da Colortrend em promoção. A água realmente não é amigo dessa base, e foi onde ela deixou bastante a desejar. Me conta aí se você já tinha visto essa novidade Avon, o que você achou dela. Deixa aqui o seu comentário. Chegou até aqui e ainda não tá inscrita no canal? Aproveita esse momento, inscreva-se agora. Ativa o sininho de notificações, que você vai ser avisada sempre quem tá novidade por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho